fala aí galerinha do youtube tudo bem com vocês é hoje esse vídeo vai ser sobre o último vídeo da viagem que eu fiz pra tamandaré aqui em pernambuco e vai ser um vídeo sobre um gurgel x12 vocês vão acompanhar mas eu tô fazendo esse início do vídeo aqui é pra fazer uma homenagem ao outro google xará que infelizmente nos deixou em um acidente aí que teve em orlando sempre acompanhei pela tv sempre gostei dos programas dele e é uma tragédia né o o brasil sem dúvida perdeu um dos dos grandes nomes da comunicação e é isso aí agora também vou pedir desculpas aí você se falei alguma besteira no vídeo que eu não entendo muita coisa de gurgel ao contrário de uns e outros que vivem por aí dizendo que não tem gurgel com rodas cinco furos tendo eu não eu admito não entendo não entendo muito de gurgel não mas achei lá na praia o gurgel é onde a maioria dos gurgeles rodaram né foi em área de praia principalmente x12 carajás é muito comum encontrar em área de praia é achei legal fazer o vídeo e é isso aí nossa homenagem aí é o ao google liberato e vamos para o vídeo agora aí galera do youtube tudo bem com vocês fazer aqui um videozinho aqui de um gurgel que encontrei aqui um se não me engano é um gurgel x12 né esse deve ser teto rígido e tá aqui lanterna de gol bx que é o que usado no gurgel lanterna de gol bx invertida tá aqui um gurgelzinho olha só as rodas é um videozinho rápido né do gurgel que a gente encontrou aqui deixa eu passar aqui pro outro lado acabei de gravar um vídeo sobre o óleo né aqui em da madaré e tô gravando um vídeo aqui do gurgelzinho ele tá com os bancos do advento né tá aqui esse não é um olha aqui essa roda aqui essa de trás eu sei que é de se não me engano é de puma igual a do outro eu não sei do que é não mas é isso aí tá aí aí um velocimento de fusca após 80 né aquele fusca mais moderno tá aí um gurgelzinho e tá aí esse é um gurgel x12 tá aí um gurgel aqui no canal goluponts no youtube